Nós gosta da clandestinidade, mas não quer dizer que estamos fora da lei Nós tem senso de maldade, de periculosidade, essa é uma expressão, eu passo pra vocês Situações de extremo terror e de acontecimentos respirados Nós que dá as cartas, nós que faz as regras, uma delas é essa no passar Vamos pra safado, sabe por quê? Porque eu vou te dizer, vai lá na agulha, é o que nós mais temos E a culpa é o culpado também, vai ser cobrado por quê? Pra nós, isso é safado exatamente A nossa meta é sempre o progresso, mas o que eu te peço é que não me atrase E se tentar vai tomar, se conspira vai levar, vai ser que nem no xadrez, bye bye Cheque mate Cheque mate Cheque mate Nós que dá as cartas, nós que faz as regras, uma delas é essa no passar Vamos pra safado, sabe por quê? Porque eu vou te dizer, vai lá na agulha, é o que nós mais temos E a culpa é o culpado também, vai ser cobrado por quê? Pra nós, isso é safado exatamente A nossa meta é sempre o progresso, mas o que eu te peço é que não me atrase E se tentar vai tomar, se conspira vai levar, vai ser que nem no xadrez, bye bye Cheque mate Cheque mate A boca na produção Eu sei seu DJ A boca na produção Eu sei seu DJ A boca na produção Eu sei seu DJ A boca na produção